Estamos aqui no Grupo Sinos para fazer uma entrevista com Carlos Eduardo Gusmão sobre o tema de governança corporativa. Então, eu queria te agradecer por essa oportunidade, desse bate-papo, te perguntar algumas coisas sobre governança, como foi o processo do grupo para a implementação da governança e assim como a tua trajetória. Muito bem, para nós é um prazer receber vocês aqui, o Comitê de Governança, e expor algumas ideias que nós temos sobre essa prática e tentar fazer com que essas práticas se espalhem pelo Vale de Sinos, pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. É isso mesmo, a gente tem esse objetivo de implementar e estimular novas empresas do Vale a começar a usar as boas práticas da governança e mostrar que isso não é tão difícil ou assim como parece. São pequenas ações que a gente pode começar no dia a dia e iniciar esse trabalho. Certo? Então, eu queria entender como é a estrutura do grupo, em que geração vocês estão hoje, se já tem primeira, segunda, terceira gerações aqui dentro. Perfeito. Então, a estrutura do grupo, nós temos dois conselhos. Nós temos o conselho de acionistas, que é dirigido pelo fundador da nossa empresa, o senhor Mário Guzmão, que nós somos uma empresa SA, de capital fechado, mas hoje 15% mais ou menos dos nossos colaboradores são sócios da empresa. Então, nós temos um conselho de acionistas e nós temos também o conselho de administração, pelo qual eu presido. Já faz 15 anos que nós temos esse conselho, com diversas personalidades, líderes da comunidade, que atuaram junto conosco. E nós já estamos na terceira geração da empresa. Então, nós temos o fundador, temos a segunda geração e já estamos na terceira geração, com três filhos, a minha filha e mais filhos do meu irmão e do meu pai. Então, nós estamos na terceira geração. Legal. E tu, como presidente do conselho, como que foi essa tua trajetória e como que tu te preparou para isso? Sim. Eu comecei porque nós tínhamos uma diretoria executiva que não tinha, até então, estou falando há 15 anos atrás, não tinha um presidente. Tinham dois fundadores, que eram meu pai e meu tio, e os outros quatro filhos, os fundadores, eram integrantes da diretoria. A partir daí, então, com essa criação do comitê do conselho de administração, tivemos a escolha de um diretor-superintendente, pelo qual eu fiquei responsável durante mais ou menos cinco ou seis anos. E aí, enquanto isso, o somário, que é o nosso presidente, era o presidente do conselho de administração, ele se afastou, então, com uma certa experiência, tendo exercido essa prática na guia 3 executiva do grupo, então, houve uma escolha e eu fui, então, guinado a ser o presidente do conselho de administração. O papel que eu exerço até os dias de hoje. Bastante tempo. E, na tua opinião, quais são os principais desafios para a sucessão de uma empresa familiar? Ah, os desafios são muito grandes, né? Em primeiro lugar, e que eu acho que... Eu acho que não, eu tenho certeza. É a relação honesta entre os sócios. É uma relação honesta de amizade que precisa haver entre todos os integrantes de parte da família, né? Eu reputo isso como uma grande característica, porque a honestidade e a amizade levam qualquer empresa à sua perpetuação. Os relacionamentos, né? E vocês têm algum acordo de sócios? Vocês têm regras para a entrada de familiares na empresa? Sim, nós assinamos já em 2005, logo na primeira etapa do processo, um acordo de acionistas da família, onde tem diversas cláusulas e, dentre elas, também tem a entrada de novos membros que precisam preencher toda uma série de requisitos e de predicados para ingressar na empresa. Você acha que a governança, ela auxilia na longevidade das empresas? Eu vou parafriar uma frase do nosso presidente, que diz, olha, se todas as empresas do Cicinos tivessem uma governança corporativa, um conselho de administração, muitas dessas empresas, geralmente, tenho certeza, não teriam fechado. Então, é uma prática salutar, que a gente recomenda a todas as empresas que adotem essas práticas. Então, se muitas dessas empresas tivessem adotado essa prática, com certeza, hoje, elas estariam ainda ativas no mercado. Saudáveis, né? Saudáveis, exatamente. E, então, para finalizar, então, tu concorda que até mesmo empresas menores, de menor porte, poderiam se beneficiar com as práticas de governança? Com certeza. Seja pequenas, médias ou grandes empresas. Nós somos uma empresa média, nós somos bem grande, bem pequenas, somos uma empresa grande e adotamos essa prática. E eu recomendo a todas as grandes, que já tem, e as pequenas até, sejam micro, que adotem essas práticas, porque, com certeza, elas servirão para fazer a perpetuação da empresa e melhorar a gestão da sua companhia. Então, eu quero agradecer ao Carlos Eduardo Guzmão por nos conceder essa entrevista e nos esclarecer várias dúvidas sobre a implementação da governança corporativa no Grupo Cinos. Muito obrigado, nós aqui agradecemos a presença de vocês aqui e estamos abertos a qualquer informação adicional que vocês querem. Então, nosso muito obrigado e agradecer a vocês. Obrigado.